Equivoquei, a bola volta para o Ituano, cruzamento do Pacheco, bola na área, está sobrando, olha o galo de Itu chegando para fora Comecinho de jogo complicado, Cavalheiro mandou na pequena área, a bola é tocada para fora pela linha de... Mário Sérgio, o Felipe Saraiva... Olha aí a roubada de bola, Marcinho, vai bater para o gol, pega o goleiro! Mário Sérgio, Maurício dominou, levou pelo Sampaio, faz o passe na esquerda, vamos ver, é Paraíba, cruzamento de pé canhoto, goleirão saiu e falso... Tocou para Marcinho, Pimentinha perde, porém está marcado Marcinho, tocou no Pimentinha, foi puxado ou não, foi puxado ou não! Futebol com replay vai mostrar para você, lá pela canhota, está chegando novamente com perigo, cruzamento, segunda trave subiu, Luiz Daniel, ela vai entrando, olha o perigo, salve em cima da linha! Bateral, Pimentinha, no X1 com Mário Sérgio, avançou, levou, invadiu, cruzou, segunda trave, pintou a emoção, cabeçada para a sala VIP! Daniel tira, Rafael Pereira outra vez, a sobra é do Ituano, mas ganhou, Johnny Douglas, levou por dentro, bateu para o gol, bateu mal, três jogadores... Até essa organização, lá vai o Ituano! E olha o Ituano chegando, cruzamento, entrada da área, sobrou Felipe Estaraiva, levou, pé direito, bateu para fora! Levou, carregou, invadiu, pintou, ainda Pimentinha, belo giro, bateu para o gol na trave, sobrou na sala VIP! Felipe, tira a zaga do Ituano, a galera! Sobra na ponta direita, Pimentinha, no X1, pintou, levou, buscou o fundo do campo, está no pé direito, que não é o bom, mas ele fita com o pé canhoto, falta no Pimentinha! Ponta canhota, Felipe Estaraiva, dominou já dentro da grande área, balançou, vai para a conclusão, pé esquerdo, mandou para a sala VIP, a bola tocou no figurino do Sampaio, sobrou! Para fora, mas essa bola vai chegar, vamos ver, olha aí, Robinho, cruzou para a Pimentinha, dominou, dentro da área, bateu para o gol, pega o louco, goleiro! Roubada de bola do Ituano no campo, do Sampaio, o passe na canhota, Felipe Estaraiva, é perigoso, levou, cruzamento na marca penal, para fora, de frente para o... Oitavo, o Henrique, tirou mal, aperta o time do Ituano pela direita, Pacheco, cruzamento na marca penal, defesa! Sabe, bola parada, lateral da grande área, levantamento fechadinho, tira a defesa! José Aldo, na ponta canhota, dominou, levou, lateral da grande área, balançou para lá, para cá, Pimentinha voltou para ajudar, o cruzamento para a área, cabeçada para fora! Tem que acertar praticamente todos os passes, olha o Ituano no contra-golpe, o domínio, Paulo Victor dentro da grande área, bate para o gol, a bola toca no Gustavo Henrique! Na ajuda, ainda Felipe Fonseca, levou o Fonseca em lateral da grande área, para o pé direito, descolou o cruzamento, a cabeçada, perigosa para fora! E no Castelão, Pimentinha, suspendeu, fechadinho, sobe! Trabalhou da jogada, tenta manter a calma, vamos ver, Joécio, lançamento, é para Alisson, dominou no peito, poderia fazer um golaço, bate!